As condições do asfalto em uma rua do Jardim Heitor Rigon geram queixas e riscos a motoristas e pedestres. A Raquel Ribeiro tem mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Raquel. Olá, Ximene. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Clube. É triste a situação de certas ruas de Ribeirão Preto, viu? Ontem nós estávamos no Alto do Ipiranga, por lá os moradores já reclamaram. Há anos e nada foi feito. Fizeram um remendo lá de asfalto, mas aí logo passam carros e deteriora tudo outra vez. Aqui, segundo a moradora, ela vai falar daqui a pouco com a gente, mas há cinco anos não passa por aqui um recap, um tapa-buracos. E eles ficam tristes porque veem que vários recaps foram liberados aí na cidade, sim, na Zona Norte. Foi assinado aí já a liberação pra iniciar vários recaps em Ribeirão. E por aqui a situação está mais ou menos assim. Olha só, o caminhão tentou passar aqui, gente, um caminhão até de guincho e faz o maior barulho. E está deteriorado. São muitas pedras, essas pedras são enormes. Eu até estou com uma aqui em minhas mãos. Olha só, pessoal, se essa pedra pega em alguma criança, machuca. Então os moradores já não sabem mais, porque ligam pra prefeitura e não tem uma solução. Bom, Daiane, você que mora bem próximo aqui, como está a situação aqui no dia a dia? Boa noite. Boa noite. Então, aqui é movimento de carro constante, subindo, descendo. Vai passar mais um aí, olha a dificuldade. Você tem que brecar, tem que devagar e também vir ali. E pedras voam no meu, no portão, no muro. Crianças também passando aqui, tem creche, sabe, escola. Então, está feio. Vocês já ligaram e já pediram pra que eles viessem? Pelo menos porque aqui, se fizer um tapa-buracos, já ameniza um pouco a situação. Sim, já resolve, já ligamos e não vem. Fala que vai vir, vai avaliar e não vem. E já recapiaram outras ruas, mas não vem aqui nessa. E você disse que pro seu esposo tirar o carro da garagem já começa ali a complicação. Essa moradora, a gente viu aí que ela está chegando em casa agora. Todo dia tem que passar por aqui e estraga o carro, né? Sim, sim. Aí, pra ele sair, tem que ser devagar. Porque como está descendo também, pra ter cuidado de não ter acidente também. E as pedrinhas ali, se está com moto, é brigoso deslizar e cair. Porque de repente você para ali, você põe o pé, escorrega. Ok, Daiane, muito obrigada pela sua participação. São inúmeros problemas, viu, Ximene? Haja suspensão para os veículos, o ciclista que passa aqui, crianças, devem ter muito cuidado na rua Professor José de Souza Magalhães. É o bairro Heitor Rigon, Ximene, pedindo ajuda da prefeitura. E em nota, eles responderam assim, que a Secretaria de Infraestrutura fará uma avaliação no local, viu? Só responderam isso pro Jornal da Clube. É com você. Obrigada, Raquel, pelas suas informações direto do Jardim Heitor Rigon, Zona Norte, de Ribeirão Preto.